Oi, gatas e garotas! Tudo bem com vocês, gente? Tô com um pouco a maquiagem meio cagada, que eu acabei de chegar da rua, tomei um banho e hoje eu vou me desarrumar com vocês, porque eu quero bater um papinho Então, enquanto eu tiro a maquiagem, enquanto vocês veem todo o processo, porque é muito importante Assim como se maquiar, né? Retirar a maquiagem é mais importante do que maquiar Porque se tu não retirar a maquiagem, teu rosto vai ficar horrível Eu recebo inúmeras mensagens de meninas falando que queriam um vídeo que eu falasse um pouco sobre autoestima Que queria que eu falasse como que eu lido com as críticas ou com talvez um pouco de preconceito das pessoas Enfim, o vídeo de hoje vai ser esse maqui... vai ser esse demaquila e fala A gente tá acostumada com maqui e fala, mas hoje é demaquila e fala, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, clica bastante no gostei Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito E bora lá assistir, vem comigo! Vou colocar essa tiarinha aqui pra poder me ajudar, né? Pra o cabelo não ficar na cara E a primeira coisa que eu começo pra poder tirar a maquiagem é tirar os cílios, né? Porque é maravilhoso E daí, gente, eu só puxo mesmo que já venha aqui Olha só, o que é um cílios, hein? O que é um cílios não faz, hein, colega? Vou deixar metade e metade pra vocês verem como que é a transformação E depois, logo assim que eu tiro os cílios, a primeira coisa é passar um lencinho demaquilante E eu comprei esses aqui Comprei esse aqui lá em Portugal, gente Ele me custou R$1,50 E vieram dois pacotinhos por R$1,50 E o melhor de tudo é que cada um tem 25 pacotes Então, assim, é maravilhoso Tem muita coisa Ele é super molhadinho Mas vamos ao que interessa, né? Enquanto eu tiro a maquiagem, a gente vai conversando Como eu iniciei o vídeo falando Eu tenho inúmeras mensagens de meninas mais velhas do que eu Ou mais novas Que diz se inspirar muito em mim E acham muito legal como que eu lido com tudo, sabe? Que acontece Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente É que ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Cada um tem as suas qualidades Cada um tem os seus defeitos E a gente tem que, primeiramente, aceitar as nossas diferenças E ser feliz independente daquilo, entendeu? E eu acredito que a autoestima venha muito com uma carga de experiência de vida, talvez, sabe? Porque hoje em dia eu me considero uma pessoa muito forte em relação a isso E com a autoestima muito lá em cima Mas nem sempre foi assim, sabe? Eu, quando era adolescente Principalmente na adolescência Eu ligava muito pro que falavam, né? Porque, querendo ou não A gente vive em uma sociedade muito que aponta, sabe? Que quer que você seja perfeita sempre Sendo que, cara, ninguém é perfeito E não tem por que eu me cobrar de ser perfeita Se isso não vai me fazer feliz Eu tenho que estar ali pra minha felicidade Hoje em dia é isso que eu prezo muito Eu não tô nem aí porque vão pensar Ou que vão falar de mim Eu tô pouco me lixando Porque vão sempre falar, entendeu? Então, assim Me faz feliz fazer isso? Me faz? Então continua É esse meu pensamento E é esse pensamento que eu quero tentar passar pra vocês Antigamente, na adolescência, eu não era tão quanto eu sou hoje Mas eu já tinha um pouquinho disso comigo Que eu não ligo pro que falam de mim realmente E eu acredito muito que tudo é a importância que você dá pra aquilo Por exemplo Eu nunca fui magrela Nunca fui o padrão da sociedade, sabe? Porque, querendo ou não, nós temos um padrão Você conhece aquele padrão? Porque eu não sei porque existe, né? Mas ele existe E eu nunca fui Então as pessoas querem te olhar e falar Hum, ela é gorda, é obesa, é baleia, é saco de areia Sendo que por que eu vou dar ouvidos pra aquilo, sabe? Se não vai mudar em nada na minha vida Então não tem por que a gente dar ouvidos pra aquilo Às vezes ver capa de revista e falar Caraca, fulano é linda, né? Que não sei o quê Mas você tem que pensar que fulano também tem um defeito, sabe? Pode ser que o defeito dela não seja no visual Ou até seja Só que pela foto você não reparou Mas nunca se colocar pra baixo Porque tudo tem que começar por você Se você se coloca pra baixo As pessoas vão acabar te colocando pra baixo mais ainda Então se você se coloca pra cima Cada vez mais vai se sentir mais e mais Porque as pessoas meio que percebem isso, sabe? Eu acredito muito que não existe um rótulo Ou não existe um padrão, sabe? Pra mim não existe Pra mim o mais legal é essa diversidade que existe na vida No ser humano Que cada um é de um jeito Cada um tem um padrão seu, entendeu? E não tem por que eu ser igual fulano Se eu sou a Marcela e ele é fulano, entendeu? E não tem por que eu me colocar pra baixo Porque eu acho que fulano é mais bonito Ou porque fulano tem a vida melhor Ou algo do tipo Comecei a falar que me empolguei Nem terminei de tirar Ó, com um só Ainda tá molhada essa Esse lencinho Olha quanta make já saiu Olha Esse aqui é o lado de verdade Esse é o lado da mentira Mas, gente Eu me acho linda assim E me acho mais linda assim também Porque a gente tem que se aceitar como nós somos Eu sou assim Com esse rosto, com manchas Com tudo isso aqui Olheira E sou linda, entendeu? É assim que nós temos que se aceitar Deixa eu tirar o outro lado Dos selhos E vou com o mesmo lencinho Eu vou passar o outro lado Pra tirar a make, tá? Mas, enfim É esse recado que eu quero dar pra vocês Que não queiram viver a vida De outra pessoa Que você, às vezes, nem conhece Só conhece por Facebook Por Instagram Ou por boatos, sabe? E não se coloquem pra baixo Tipo, como eu disse pra vocês Eu nunca fui o padrão da sociedade Que eu acho ridículo Eu sempre fui gordinha Eu nunca fui aquela pessoa magrela E eu sou muito feliz comigo assim Eu me acho maravilhosa Eu me acho linda E a hora que eu falar Não, eu preciso mudar Eu vou mudar Mas não porque estão me cobrando Porque Tô um pouco me lixando Se tá me cobrando ou não Entendeu? Eu vou mudar porque Eu quero mudar E isso é o certo a se fazer Não é porque Você não está no padrão Correto E tudo na sua vida E tudo na sua vida Você tem que pensar assim Pelo menos é isso que eu penso Sabe? Que você tem que fazer algo Porque você gosta Ou porque você quer fazer E não porque fulano fez Ou porque você acha que fulano Tá fazendo o que é legal Tá entendendo? Eu gosto de dar uma caprichada maior Aqui no olho Porque como eu passei preto Passei sombra Eu venho aqui com o próprio Enfio o dedo aqui assim E passo Tá vendo? Tá bem molhadinho ainda Então sai bastante Prontinho O rosto tá quase limpo Olha quanta É muita gente Olha quanta maquiagem É muita maquilagem Pra ficar mais linda Do que a gente já é Né? Enfim Agora eu vou passar Um pouco de água micelar Aqui Ó Tem quase nada Eu pego um algodãozinho O melhor é aqueles disquinhos Sabe? Só que o meu acabou Aí eu tô com esse aqui Então quem tem que é um caça com gato Eu coloco assim um pouquinho E vou aplicando no rosto Né? Passando no rosto Tinha tirado tudo, né? Uhum Tinha mesmo Enfim É Uma frase Não sei nem se existe Mas uma coisa que eu penso sempre É que a beleza de fora Só existe Porque você está bem consigo mesmo No seu interior Você tá bonita no seu interior, sabe? No seu interior tá tudo calmo Tá tudo às limpas Tá tudo É Transparente Então A tua beleza exterior É o reflexo disso Então A gente tem que primeiro se aceitar E Cara Sério Não dê ouvidos ao que falam Ou que deixam de falar Porque como eu disse antes Sempre vão falar Sempre Se você faz algo certo Ou se você faz algo errado Vão estar sempre ali no seu ouvido Então Finge demência E segue tua vida Esse é o lema da minha vida Pra tudo Tudo mesmo Quem me conhece Minhas amigas sabem Que eu sou muito assim Ai não ligo Porque realmente eu não ligo Eu não dou ouvidos E não tem por que ligar Eu sou assim, entendeu? E eu acho que é a melhor forma Porque senão Nós formos dar ouvido Pra tudo A gente fica louca Louca mesmo E ó Como fica Ó Já tirei Olha quanto Sujeira ainda tem Gente No rosto E tu pensa que acabou Não Eu gosto de mim Com esse demaquilante Que também tá acabando Que é da Mary Kay Ele é próprio Pros olhos Aplica assim Ó No cotonete E passa assim Rente A meus cílios Porque Tá com cola de cílios Entendeu? E aí mesmo assim O cotonete ainda sai Com um pouquinho de Base Um pouquinho de corretivo Maquiagem É algo que impregna Cara Nunca vi Tem uma música Da Peach Que eu gosto muito Que é Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Bizarro Bizarro Porque eu acho que é isso Tem que ser você Independente de qualquer coisa Sabe? Não mude pelas pessoas Não Não faça nada Que você não goste Só por status Ou só porque estão fazendo Faça porque você quer E porque É uma coisa que Você vai ficar bem Consigo mesmo Entende? Ó O algodão Ainda tá sujo Tá vendo? Depois de toda aquela Aplicação De tantos produtos Pra tirar maquiagem Ainda tá com maquiagem Nesse rosto E agora Eu vou dar uma lavadinha No rosto Com um sabonete Vou lá no banheiro Lavar Eu uso o Actine Que é o que eu passo Sempre mesmo Anti Antiacne Pra poder tirar as manchas E tudo mais E já volto Tá? Pronto Passei lá Rapidinho Lavei o rosto E agora eu venho Com leite de rosas Pra poder Se garantir Que não tem mais nada De maquiagem Porque Sério, cara Uma coisa que eu limpo Mesmo é meu rosto Porque eu tenho Muita tendência A espinha Então Eu preciso Tirar tudo Porque senão Eu amanheço Com muita Muita espinha E ó Tava limpo, né? Aparentemente Aqui no pescoço É onde mais Fica A maquiagem Olha só Olha a cor disso Ainda Sério, gente A loucura Daí eu vou passando Algodão Até eu sentir Que não tem mais nada Que eu ver que Realmente Saiu tudo Sabe? Mas é a maquiagem, gente Olha isso Loucura Vou pegar mais um algodãozinho E vou passar de novo Com O leite de rosas Pra poder Eu certificar Que foi Tudo embora Porque meu rostinho Vai agradecer E prontinho Agora o rosto Tá limpinho As minhas manchinhas Voltando Mas Vida que segue Então é esse, gente Esse foi o vídeo Eu não sei como é que tá Não sei nem se eu vou chegar a postar Porque eu não sei nem muito o que eu falei Eu simplesmente liguei a câmera E fui falando Que me deu vontade de falar Mas é aquilo, né? Um conselho pra vocês Mas conselho nunca é bom Porque se fosse bom Não dava de graça Nunca Ligue pro que estão falando Seja você Independente de qualquer coisa E levanta a cabeça sempre Você é linda Do jeito que você é Tá bom? Vou ficando por aqui Mil beijos E até os próximos vídeos Tchau